Três situações que teve um contato ali e ele deixou o jogo seguir. Olha o Lucas Oliveira abrindo a propção para o passe! E o gol contra. Por uma lesão muscular. Já na metade desse primeiro tempo. Aí bebê, batendo cruzado! Gol! Gol do Corinthians, Gugu Flores! Lá na ala esquerda. Deu certo, agora a marcação pressão do Corinthians. Daniel, tem a chance do bate. O toque para trás, olha o gol contra! Gol do Corinthians! Olha o contra-ataque corintiano. Aí o Lucas, bate cruzado! Golaço! Gol! Golaço do Lucas Martins! Aí o Levi. Contra-ataque do timão. Dois contra um! Na trava entrou! Gol! Gol do Corinthians! O período de recuperação. Mas em breve estará de volta o Tatinho. Olha o Tubarão chegando! E o gol do Marinho. E o gol do Marinho. E o gol do Marinho. Obrigado.